Hoje em dia não se pode dizer nada. Vivemos na ditadura do politicamente correto. O mundo está cheio de pessoas sensíveis. Não é bem assim. Esta onda das pessoas que acharem que o politicamente correto talvez seja tão antiga quanto o próprio conceito em si. Há pessoas que querem dizer o que lhes apetece. Fazer o que lhes apetece. Sem qualquer tipo de repercussão. E quando alguém lhes aponta ao dedo, dizem que hoje em dia já não se pode dizer nada. Já não se pode fazer nada. Nem se podem dizer piadas sexistas, nem racistas, nem xenófobas. Nem se pode dar uma lapadinha no cu de uma gásme. Nem se pode dizer na rua fode toda. Pode-se. Não, não se pode dizer na rua fode toda, nem apapar o cu de outra pessoa. Mas pode ser sexista, xenófobo ou racista. E se pode-se, não está criminalizado. Nem eu acho que devia estar. A lei deveria penalizar comportamentos ou ações, não atitudes ou tendências. As pessoas têm o direito de expor a ser ridículo. Já, não sou assim tão estremado. Mas sim, pode-se. E sim, há liberdade de expressão. Na medida em que ninguém é penalizado por dizer o que diz. Se eu quisesse tirar a pele ofendidinho, até diria que é um bocado ofensivo as pessoas dizerem que não há liberdade de expressão. Na medida em que vivemos num país onde até há bem poucas décadas não se podia, efetivamente, dizer o que se queria contra o governo, por exemplo, e onde os meios de comunicação social eram censurados. E estes paladinos da justiça queixam-se por não poderem ser... Fuleiros. Calhar diríamos... Cancelar as pessoas que se queixam do cancelamento. Por vezes me parece-me que quando estas pessoas se queixam que os outros são muito sensíveis, são elas próprias que estão a ser muito sensíveis. Porque quando são chamadas a responder socialmente, não legalmente, por aquilo que fizeram ou disseram, de repente o jogo perdeu a piada. Consigo perceber que se possa dizer que quem não quer brincar são aqueles que estão defendendo primeiro. E, muitas vezes, também são. E quando estes dois se encontram... Cara... Há pessoas que fazem por espelhar as suas inseguranças nos outros. Assumindo que não nasceram exatamente iluminados, permitem-se um desenvolvimento intelectual que acabam por não permitir aos outros. Atacando-os por vezes por coisas que a pessoa disse há não sei quanto tempo. Jogam-se melhores e não conseguem perceber que as condições que têm lhes permitiram desenvolver este tipo de personalidade avançada e espetacular. Esquecendo-se que outras pessoas ainda não chegaram lá. Há quem chame isto de virtue signaling, na língua de Jordan Peterson, ou sinalização de virtude, na língua de Ricardo Rodrigues Pereira. A necessidade de mostrar aos outros que sim, nós somos os virtuosos. Tem uma atitude contraproducente, na medida em que os seus exageros levam aos exageros do outro lado. Que se esforçam, muitas vezes, para ofender mesmo no propósito. É muitas vezes o resultado destes sinaleiros da virtude, quando saem da casca apenas para atacar, muitas vezes vendo maldade onde não existe, não querendo permitir o diálogo onde ele devia existir. Porque o diálogo deve sempre existir. Não acho bem que alguém seja socialmente atacado por levantar hipóteses, por colocar questões sem ter a oportunidade de explicar. Muito menos que não tenha a oportunidade de se esculpar, de aprender e de progredir. Mas não me incomoda nada os incentivos de mensagens que possam ser possíveis para a nossa sociedade. De vez em quando, exerço o meu direito de voto, em relação a humoristas que gozam com coisas que para mim não têm piada nenhuma. Deixando-os seguir ou deixando-os ouvir. Há quem o exerça criticando-os nas suas próprias redes. E, tantas vezes, aquele que é o ofendido, torna-se o ofensor. Porque os humoristas, coitadinhos, queixam-se que não podem dizer o que querem, porque ficam ofendidinhos por alguém ter usado a liberdade de expressão para os criticar, liberdade de expressão essa, que eles primeiramente usaram para fazer uma piada qualquer, que alguém, como eu, não achou piada nenhuma. Dentro de toda esta subjetividade acerca daquilo que é o bem e o mal, temos de nos agarrar a qualquer coisa. E olhando para trás, o caminho que foi percorrido faz-me ver as mudanças que foram acontecendo como positivas. Precisando eu de provas para ver que não o são. Ao invés de as ver como negativas, precisando de provas para ver que não o são. E a sociedade vai cometer erros? Claro que vai. Há avanços e retrocessos e quem sabe se eu não estou aqui a diminuir um problema latente e crescente. Quem sabe se eu não estou a meter a minha cabeça na areia acusando as pessoas de exagerarem com isto politicamente correto. A sociedade comete erros. Mas aqui falo de civismo, de reconhecimento da humanidade da outra pessoa e de perceber que ela se pode ofender com algo que nós dizemos ou fazemos. E, sinceramente, tenho dificuldade em perceber como é que isso pode ser um retrocesso. Ainda que não sendo racista, será que a pessoa, no seu âmago, sente mesmo a necessidade de dizer uma piada racista? Precisa. E se precisa assim tanto, será que não precisa que alguém lhes diga que é estranho ela precisar assim tanto? A sociedade comete erros. E de vez em quando vai crucificar alguém inocente. Porque há erros que nem dois mil anos corrigem. Mas também vai perseguir quem merece ser perseguido e também vai levantar a sua voz e falar das injustiças que vê. Já há muito que se fala do politicamente correto. E, para mim, muitas vezes, quando eu ouço falar em politicamente correto, aquilo que eu realmente ouço é correto. Há muito que se fala disto, mas de antes era como se fosse uma pequena voz que penetrava da escuridão. Tantas vezes esmagada por aqueles que controlavam os meios de comunicação. Era preciso muita sorte e muito esforço para o progresso realmente acontecer. Agora, apesar de ainda ser preciso muita sorte e muito esforço, há modos que a comunicação está democratizada. Qualquer pessoa tem uma voz. Qualquer pessoa com uma publicação nas redes sociais pode criar um movimento. E esse movimento deve ser visto como aquilo que significa e contra aquilo que luta. E da mesma forma que esse movimento não deve, por exemplo, julgar todos os homens como abusadores, ou todos os brancos como racistas, também nós não devemos julgar esse movimento baseado nos seus elementos mais radicais. Naquela busca incessante de descredibilizar algo que vai contra a nossa maneira de ver a vida. Apesar disto não ser de agora, o paradigma está a mudar. Portugal, como tantas vezes, chega na cauda de um movimento criado lá fora. Porque aqui a mudança é dura. Custa. Somos feitos da madeira das naus que usamos para dar à volta ao mundo e para transportar escravos. Para explorarmos a beleza do planeta e levar clones. Aquilo do que somos feitos não nos deixa ir ao fundo, num mar revolto. Por isso não nos importamos com o peso que nos afunda às pegadas, no chão, que nos atrase. Eu preferia libertar-me. Tchau. 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 Tchau.